Pôo brasileiro, eu queria me dirigir a vocês hoje para dizer que são feitas coisas horrorosas em nome da governabilidade. Os jovens entendem dos trâmites políticos, trâmites políticos, não é jovem? São feitas coisas horrorosas em nome da governabilidade. Isso não pode continuar. Se eu for eleito, eu vou fazer um plebiscito com muito dinheiro público, como evangélica, para saber se as mulheres têm ou querem abordar. Esse ser indefeso dentro da mulher é a mulher que vai decidir se vai assassinar ou não. E eu, como evangélica, também sou uma mulher democrática. Qual é a democracia para o ser indefeso profeta? Eu não sei. Como mulher, como mulher que usa aquele leme no cabelo e ódio de coco, Quero fazer também um plebiscito, para saber se nós liberaremos ou não. Liberaremos ou não. A maconha. Por que não? Por que não liberar? As instituições democráticas deste país precisam saber se vai liberar ou não. Eu quero dizer também que esse Bolsonaro não pode continuar com esse negócio de armas. Isso é ridículo. Isso não pode continuar. De forma nenhuma. Você, Bolsonaro, deveria ler a Bíblia. Porque lá, naquele livro sagrado, Bolsonaro, é que diz que nós temos que combater a violência cantando em média. Indo para as ruas, dando as nossas mãos e fazendo desse jeito, na paz. Na paz. É assim. Eu quero dizer que o PT fez coisas raras, em nome da governabilidade, que o PT saiu de mim. Hoje eu não sou mais assim. Não. Eu quero trazer para o povo brasileiro o verdadeiro comunismo, socialismo, conquistas sociais, conquistas sociais e o povo comendo. Mas, tipo, é isso. É isso não é PT, não. É isso que eu vou fazer. Foi muito bem. Quero lembrar também que dia 10 de setembro vai ter o curso Bestes do Capitalismo. Você viu ou você já se inscreveu? Porque aí, quem sabe, você não passa tanta fome como eu. Eu queria dizer que se for eleito, eu vou fazer um plebiscito. 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 Puta que pariu. Plebiscito, porra. Mas ela está declamando. Ah, eu estou. Ô, putaria, meu irmão. Puta que pariu. Tchau. Tchau.